Olá aluno, nessa segunda videoaula estaremos apresentando os possíveis problemas da entrada do computador, ou seja, a fonte de energia. Ela é a principal porta de entrada da rede elétrica. Então, nesse momento estaremos apresentando no gabinete uma fonte que está ligada e essa fonte por algum motivo ela parou de funcionar. Qual é o procedimento de troca dessa fonte? Bem, depois que você verificou que o equipamento não liga, você desparafusa, que são quatro, na parte traseira do seu computador, remove a fonte, traz para fora do seu gabinete, pega uma fonte nova e coloca no lugar. Bem, o objetivo da fonte, ou seja, a sua principal função é transformar a energia que entra na sua casa para o computador. Nesse caso específico eu tenho que tomar alguns cuidados. Primeiro deles, eu não posso abrir a fonte como essa está, porque se eu não tiver conhecimento de eletrônica eu corro o risco de tomar um choque elétrico. Então, não é esse o caso. A fonte está aberta para dizer que não é possível abri-la. Bem, entretanto, para testar a fonte eu preciso de um cabo de energia ligado à fonte nova ou à fonte danificada. Nesse instante eu tenho que fazer alguns procedimentos, ou seja, a fonte já está fora do gabinete. Bem, como é que eu ligo essa fonte fora do gabinete? Primeiro nós vamos utilizar um clips. Para que serve esse clips? Nós vamos dar um contato elétrico nela, através de dois polos, e aí fazer com que ela funcione. Como ligar, como testar a fonte? Nesse momento eu pego as pontas do clips, ligo uma na parte do terra, que é um fio preto, fácil de identificar, e o outro, a outra parte, eu ligo na cor verde. Só haverá um pino verde. Feito essa conexão, você pega o cabo de energia e insira na fonte. Se a fonte estiver funcionando perfeitamente, ela estará ligada, como a gente pode observar nesse momento. Observe a ventoinha. Lembre-se que se a fonte tiver um botão power, liga e desliga, na parte traseira ela deve ser ligada. Se a fonte funcionou, ou seja, se a ventoinha está rodando, isto quer dizer que há energia dentro da fonte. Mas não quer dizer que a energia que sai da sua conexão está 100%. Bem, lembrando a função da fonte, você recebe no computador 127 volts ou 220 volts e ela transforma essa voltagem numa energia que a gente chama de contínua. Ou seja, de 3 volts a 12 volts. Cada pinagem dessa que tem nos conectores tem uma determinada voltagem. Então, para confirmar essa situação, eu utilizo o multímetro, que ele é ligado na posição de energia contínua. Ela pode estar aqui em 20. E eu vou medir cada polaridade da minha conexão. Bem, quanto é que deve dar cada item desse? Lá na pochila, tem uma medição de cada ponto desse aqui. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui tem que dar 3,3, no máximo 3,8. Então, você pode medir e assim conferir cada polaridade da sua fonte. Se isso não estiver funcionando adequadamente, quer dizer que a fonte existe um problema elétrico. A fonte não funcionando adequadamente traz uma série de problemas para o computador. Desde o mau contato, há um problema crítico de mal utilização do próprio HD, ou do CD-ROM, ou de um determinado periférico. Ao fazer essa manutenção, você deve estar com medo de tocar no clips, que deve estar imaginando que tem energia aqui. Bem, você pode tocar no clips, não há passagem elétrica, não há passagem de corrente elétrica. Nesse caso, não tem risco de você tomar um choque. Bem, após verificar o funcionamento da fonte, eu tenho que conectá-la internamente à placa-mãe. Então, perceba que ela tem uma trava e que essa trava, eu faço a conexão lá na placa-mãe, de forma que exista o encaixe. Perceba bem que a conexão tem que estar bem encaixada, ou seja, travada. Se ela não estiver travada e as partes laterais não estiverem encaixadas, é possível que esse equipamento não funcione. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.